Fala galera do Cloth Mea Revolution, aqui é o Bruno Nogueira, estamos em mais um Preview Revolution e vou trazer o Preview do Camus de Aquário OCE Mas antes de prosseguir com o vídeo, não deixe de se inscrever no canal do Cloth Mea Revolution Clicar no sininho para você se inscrever e também seguir nas redes sociais o Fórum Revolution Oficial no Instagram e o facebook.com.br Cloth Mea Revolution Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também curtir o canal Vamos agora para o Preview do Camus de Aquário OCE que foi anunciado recentemente Ele é o item Tamashinations, na feira Tamashinations de 2019, desse ano, em outubro E o preço dele é de 9.900 ienes, esse é o item de feira Ele vai ser vendido na Tamashinations e depois será comercializado aí nas obras Ele é o item OCE Original Color Edition, ele é aquele dourado monocromático Camus ruivão aí com os olhos vermelhos Até que está bem bonitinho para ele e tal Mas sei lá, não gosto muito do Camus ruivo não Então as faces aqui, extras, tem a face neutra A face de olhos fechados, a face dele com aquele sorrisinho maligno Que faz referência ao caça de Illuminades Quando Illuminades ele se transforma no Camus Uma face de expressão de ataque, né? A boca aberta e uma face dele aqui com aquele olhar de superioridade, né? E o object, e aqui temos uma imagem dele usando a exibição oral Tá muito bonita essa imagem que fizeram ali, tá? Geralmente, itens OCE, assim, é muito difícil vir pro Brasil, né? Você vai encontrar esse campus na feira, na Tamashinations Muita gente vai lá, compra e vende Mas ela será comercializada depois, né? Igual aconteceu com o Saga Eu acredito que sim, né? O Saga foi lançado na feira ano passado e depois foi comercializado Mas é um item caro, né? Por se tratar de feira, tá? Então o Camus vai ser... Vai sair na Tamashinations 2019 em outubro, né? Praticamente no mês que vem, né? Já estamos já em setembro, praticamente No valor de 9.900 ienes, tá? Aí mais um item da... Da linha ex-OCE, saindo aí dos gols do OCE Mais um em Cavaleiro de Ouro Todo ano estão lançando os Cavaleiros de Ouro na versão OCE, tá? Bom, galera, esse foi um review bem mais rápido Porque é um item simples Não tem muito extra, né? Não deixa de ser repaint da versão clássica Da versão anime, né? Do personagem Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do preview Postem aí o que vocês acham O que vocês... É... Tem vontade ou não De ter um auxílio dessa na coleção E tal O que vocês acham da animação é... É... Não deixem de se inscrever no canal Deixar seu like também no vídeo E compartilhar com os amigos aí Nos grupos de colecionáveis aí Do Facebook e do WhatsApp, tá? Não deixem de curtir nossas páginas Tanto no Instagram e no Facebook, tá? Facebook.com.br E o Fórum Revolution Oficial no Instagram E também o fórum.com É isso aí, galera Espero que tenham gostado E... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL